Boa noite galera, mais um vídeo aí, estamos saindo aqui no rolê noturno em Genópolis Vamos colar ali no posto, saiu o Alan e o Fernandinho, olha a montana do Alan ali Socada no chão, e o golfe também, viu o Fernandinho, socada com o Roda Vinte Deixa eu ficar olhando para ele aqui, que daí vai que sai uma foto boa para ele Agora que está começando a lotar aqui Daquele jeito hein Vamos Aonde eu come? Eu sou o Sinha, eu sou a Arábia, aonde eu come? Eu sou o Sinha, eu sou a Arábia, aonde eu come? Eu sou o Baile da 17, aonde eu come? Eu sou o Sinha, eu sou o Sinha, eu sou a Arábia, aonde eu come? Eu sou o Sinha, eu sou o Sinha, eu sou o Sinha, eu sou a Arábia, aonde eu come? Eu sou o Sinha, eu sou o Sinha, eu sou a Arábia, aonde eu come? Eu sou o Sinha, eu sou a Arábia, aonde eu come? Eu sou o Sinha, eu sou o Sinha, eu sou a Arábia, aonde eu come? Eu sou o Sinha, eu sou o Sinha, eu sou a Arábia, aonde eu come? Eu sou o Sinha, eu sou o Sinha, eu sou a Arábia, aonde eu come? Eu sou o Sinha, eu sou o Sinha, eu sou o Sinha, eu sou a Arábia, aonde eu come? Eu sou o Sinha, eu sou a Arábia, aonde eu comeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acelerando. Tchau, tchau.